Oi turma, tudo prontinho para mais uma aula de história? Hoje nós vamos falar sobre o modo de vida de alguém que mora na cidade. Você sabe o que é uma rotina? Pegue seu lápis, seu caderno, sua borracha e vamos lá! Olá turminha, hoje nós vamos contar para vocês um pouco sobre a nossa vida na cidade. Como vivemos, nossos compromissos e o que nós gostamos de fazer. Vamos lá? O espaço urbano e a cidade. A grande maioria das pessoas vive nas cidades ou espaço urbano. As cidades foram definidas como lugares de maior agitação. Grandes construções, um grande número de carros, ônibus, caminhões, pessoas, com uma diversificada economia, mais oportunidades de empregos e de acesso à modernidade e ao conforto. A aglomeração de moradias, de pessoas e de atividades econômicas que caracteriza a cidade faz com que o dia a dia seja bem mais corrido. É a hora das atividades. Como nós podemos definir o que é uma cidade? Vamos lembrar como as cidades são formadas, como são as moradias de uma cidade, como é a movimentação dos veículos nas cidades, como é a parte comercial onde temos empregos na cidade, e quais são as diversas formas de diversão que podemos encontrar nas cidades. Agora que você já lembrou tudo, faça então a sua definição de uma cidade. Tenho certeza que você é capaz. Número 2. Observe o modo de vida de uma criança que mora na cidade através do seu cotidiano, daquilo que ela faz no seu dia a dia. Preste bastante atenção! Você poderá usar essas dicas na sua próxima atividade. Olá, turma! Meu nome é Marcos. E hoje eu vou contar pra vocês como é a minha rotina diária aqui na minha cidade. Às seis horas da manhã, o sol já está brilhando e é hora que eu acordo. E depois de levantar, às seis e meia da manhã, eu tomo aquele delicioso café da manhã. Às sete horas, eu já estou pronto. Vou correndo para a escola. Às onze horas da manhã, as aulas acabaram. Então, eu saio da escola e vou direto pra casa pra almoçar. Às quatorze horas ou duas horas da tarde, eu vou para a aula de inglês. Ai, como é bom aprender uma nova língua! E às dezesseis horas ou quatro horas da tarde, é a parte mais legal do meu dia. É a hora que eu vou para a escolinha de futebol. Às dezoito horas, eu já estou em casa, já tomei aquele banho. Então, eu começo a fazer a minha lição de casa. Às vinte horas ou oito horas da noite, já posso sentir aquele cheirinho gostoso. É a hora em que eu janto junto com a minha família. E às vinte e duas horas ou dez horas da noite, é a hora de dormir. Assim, posso descansar e recuperar toda a minha energia para o dia seguinte. Gostaram de ver, turminha? Minha rotina é bem agitada, não é? O importante é que eu estou sempre feliz e me dedico aos estudos com muito carinho. E agora, vamos responder? Letra A. O que você achou do dia a dia do Marcos? Achou essa rotina muito fácil ou muito difícil? Minha nossa, hein, turminha? Que vida agitada, não é? Ah, agora é a hora do desafio. Escreva o seu cotidiano para que depois você possa fazer uma comparação com o dia a dia do Marcos. Para essa atividade, você deverá descrever todas as atividades que você realiza nos períodos da manhã, da tarde e da noite. E para finalizar as nossas atividades, convide o papai e a mamãe para ver com você cinco dicas bem legais sobre como nós podemos organizar a nossa rotina neste período de pandemia. Este período está bem chato, não é, turminha? Estamos cansados, desanimados, com muita preguicinha. Mas, precisamos ter uma rotina, desde quando nós acordamos até a hora de nós dormirmos. Um grande beijo e até a nossa próxima aula! Neste período de distanciamento social, as crianças tiveram que parar de fazer algumas coisas, como ir para a escola, ver os amigos, passear ou frequentar a casa de familiares. A mudança brusca na rotina também mexe com as emoções delas. Precisamos ficar em casa e descobrir um novo jeito de organizar a rotina. Por isso, confira agora as nossas cinco dicas que podem ajudar a organizar a rotina das crianças neste momento. Mantenha os horários para comer, dormir e tomar banho. É importante sempre comer, dormir e cuidar da higiene pessoal nos mesmos horários para que o relógio biológico se mantenha organizado. Reserve um horário para os estudos. Se a criança estiver recebendo atividades da escola, separe um horário do dia para ela realizar os estudos. Pode ser no mesmo horário em que ela estaria na escola, ou quando for melhor para vocês. O distanciamento deve ser apenas físico, portanto, mantenha o contato com amigos e familiares através de ligação por telefone, videochamada ou nas redes sociais. Reserve um tempo para fazer algo diferente com a criança. Tire um tempo para verem um filme juntos, fazerem uma receita, aprenderem uma brincadeira nova ou até mesmo a criança ajudar a arrumar a casa. Isso ajuda a quebrar a monotonia e fortalece a união entre a família. Tenha calma e paciência. Neste período, as crianças estão sentindo muitas emoções. A forma de pensar da criança é diferente da do adulto, então elas podem não saber lidar com alguns sentimentos, como medo, tristeza e raiva. E por isso podem ficar mais birrentas, nervosas, gulosas, choronas, até mesmo ter mais pesadelos. Para a criança é mais difícil entender o que está acontecendo e elas costumam prestar atenção nos adultos para saberem como lidar com essas emoções. Por isso, cabe ao adulto ajudá-las com carinho a entender o que estão sentindo. Com calma e paciência, venceremos mais este desafio. Obrigado.